E aí pessoal beleza? Aqui quem fala é o Wagner e bem-vindos a mais uma aula de ponto cruz. Esta aula é uma aula aleatória, eu estou fazendo esse trabalho aqui, que é essa toalha com essas flores de lavanda, e enquanto eu estava fazendo as flores de lavanda, eu percebi que essa flor é um tanto complicada de se fazer. Então resolvi fazer um vídeo sobre ele. Já tem um vídeo sobre esta aula, que é o ponto cruz isolado, o ponto sozinho, só que essa aqui são vários pontinhos isolados. Vocês podem perceber, aqui nesta figura, que ela tem bastante pontinhos isolados. Ela já está pingada aqui na cor preta, para facilitar o bordado. Então vocês vão acompanhar como que eu faço vários pontos isolados em um único bordado. Então vamos lá começar. Eu já estou com minha linha aqui na agulha, com argola aqui na ponta. Então vamos começar de qualquer ponto do bordado. Vamos começar por aqui. Logo pelo início. Vamos começar por aqui. Eu já fiz o roxo mais claro, agora é só fazer o roxo mais escuro. Então aqui a gente já vai para baixo. Vamos fazer esses pontinhos aqui. Como são vários pontos isolados, eu faço da mesma maneira como eu faço o ponto cruz normal. Eu vou sempre na carreira de ida, fazendo os pontos de ida, e depois eu volto cobrindo os pontos. Aqui, por exemplo, eu poderia fazer os pontos aqui e já voltar cobrindo e fazer os dois aqui embaixo. Mas eu prefiro ir já para o restante da florzinha aqui embaixo. Então vamos fazer um atalho aqui por trás. Então coloca a agulha, vai para trás. Aqui vamos passar por baixo baixo do ponto. Como se fosse fazer um arremate. Que é para ficar o avesso perfeito aqui atrás. E já vamos para frente de novo. A linha saiu aqui, então vamos para cá. Vamos ver se é aqui mesmo. Isso mesmo. Olha lá. Saiu no próximo ponto preto. Então vamos cobrir ele. aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos para cima, porque em cima tem uns pontinhos pretos também para cobrir. E vamos fazendo o ponto cruz. Aqui. Aqui já pode descer. A gente vai fazendo como se fosse um quebra-cabeça, juntando as peças, até que forma o desenho final completo. Aqui a gente poderia ir para cá, passar por trás e ir para esses pontinhos pretos aqui. Ou então, a gente já pode descer. Como esse ponto na toalha é um ponto bem pequeno, então você pode fazer dois pontos de uma vez. Lembrando que essa aqui é uma das formas que eu faço o ponto cruz. E eu sei que existem formas diferentes de fazer, mas essa aqui é a maneira como eu faço. Então aqui eu pulei dois pontos, né? Você vê que eu pulei dois pontos aqui, entrei aqui e saiu aqui. E aqui eu vou continuando. aqui. Aqui já pode voltar fazendo um ponto cruz e descendo para fazer a carreira de baixo. Não vamos fazer esse ponto aqui agora, vamos fazer esse próximo aqui. Você pode perceber que ele está abrindo caminhos entre a flor. Então vamos cobrindo aqui. Aqui a gente já pode, deixa eu ver, pular por trás de novo, para ir para a lateral. Então passa aqui por baixo do ponto, como se fosse fazer o arremate. Por baixo da traminha e das linhas de bordado. E aqui ele vai sair aqui. Vamos ver se é aqui mesmo. Isso, porque ele vai ficar retinho na vertical. Então vamos fazer ele. E já podemos fazer esse que está sozinho lá em cima. Fazendo aqui. Como são vários pontinhos isolados, tem que ter um jogo de cintura bem bacana. Porque senão, a gente vai cortar muito a linha e fazer muitos arremates. Então, aqui já vamos descer. Aqui. Uma forma de descer, se você não quiser cortar a linha, você pode passar por baixo da traminha aqui. Está aqui a trama do tecido. Você vai passar por dentro dela. E segue aqui a carreirinha. Aqui, então, ele ia sair aqui embaixo. Está vendo? Você pode pular de dois em dois. Viu? Fica na vertical. Aqui, vamos fazer o ponto cruz daqui. E vamos voltar para a carreira inicial. Passando por baixo do ponto aqui atrás. Vamos fazer esse ponto cruz aqui agora. E aqui já podemos descer. Para a carreira de baixo. Vamos fazer o mesmo esquema que fizemos anteriormente. Passando por baixo da traminha. Aqui. Ela fica um pouco escondida, então não tem problema. Tem que ser mais um embaixo. Aqui. Pronto. Vamos fazer o ponto cruz aqui. Aqui tem mais um pontinho. E vamos para os pontinhos pretos lá embaixo. Então vamos passar aqui por baixo, como se fosse fazer o arremate. Acho que tem mais um. Ou não? Acho que não. Aqui. Muito bem. Aqui. Aqui vamos fazer assim. E... Lá por trás agora. De novo. Passar aqui por baixo da traminha. E vamos para a frente. Porque são vários pontos isolados. Aqui a gente pode fazer isso aqui. E tem os próximos aqui da lateral. Mais uma vez. Então sempre tem um jeitinho para você esconder a linha aqui atrás do bordado. Vamos passar aqui por baixo. Assim. Agora aqui vamos fazer esse aqui. O próximo de cima. Como são dois pontos aqui, a gente já pode fazer os pontinhos de baixo. pulou dois pontos. Não saiu no próximo aqui. Saiu nesse aqui. Vamos fazer o biquinho da flor. E agora vamos voltar. Vamos. Pode pular dois de novo. Porque o ponto é muito fechadinho. Então dá para pular dois pontos de uma vez. Dois pontos de uma vez. Aqui a gente já pode fazer esse ponto aqui de cima. Cobre esse aqui, né? E vai para o próximo de cima. Tem mais esse aqui. Em cima, né? Vamos fazer ele. Aqui. Agora aqui tem que ir para trás para passar para os próximos que não fizemos ainda. Então aqui por baixo. Deixa eu ver. Pode ser aqui. Por baixo da trama. E esse aqui. Como se fosse fazer o arremate. Viu? Ela vai ficando escondidinha. Porque é muito difícil fazer esses pontinhos isolados. Sai aqui. Ele pode sair aqui. Está vendo? E ele vai ficando sempre na vertical. Vamos fazendo esse ponto cruz. Esse aqui também. Agora vamos voltar. Vamos cobrir ele. Vamos fazer esse aqui da lateral. E agora tem que descer para voltar esses pontos que não cobrimos ainda, né? Então vamos colocar aqui. E ir para trás. Aqui pode ir assim. Por baixo da traminha. E das linhas de bordado. Deixa eu ver se é que ele sai. Sai. Muito bem. Agora vamos para trás. Passar por baixo do ponto. Pelo mesmo ponto. Não. Por esse aqui. Aqui assim. Agora esse aqui de cima. Eu sei que com o tempo. Conforme você vai colocando cores. Vai ficando um emaranhado de linhas aqui. Mas eu acho que não tem outra maneira de se fazer. Por exemplo. Aqui na borboleta tem várias cores. Bem pouquinhas. Está vendo? O azul, o amarelo. Então são bem poucas cores que você tem que fazer um jogo de cintura lá atrás. Veja como fica. Infelizmente eu acho que não tem outra maneira de se fazer. Se tiver eu não conheço.